Três pessoas da mesma família foram presas no Ceará numa operação de combate a fraudes na aposentadoria rural. O prejuízo estimado é de 15 milhões de reais. A operação envolveu 90 policiais federais e 5 servidores do Ministério da Economia. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. A ação desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudar benefícios de aposentadorias rurais. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em 2014, quando foi identificado um servidor do INSS que seria o líder da organização. Ele concedia benefícios de aposentadoria rural para pessoas da área urbana. Em alguns casos, o benefício era liberado em menos de 5 minutos. O pai e a irmã do servidor também participavam do esquema. O processo corre em segredo de justiça e os nomes não foram revelados. Havia uma verdadeira organização trabalhando, né? O servidor na concessão, familiares dele na captação dessas pessoas e contatos com agenciadores e na movimentação desses recursos que eram obtidos de forma criminosa. Em troca, os criminosos recebiam propina paga com empréstimos consignados. Na casa de um dos investigados, foram apreendidos mais de 400 mil reais em espécie. Já foram analisados cerca de 600 benefícios concedidos pelo servidor do INSS, que causaram prejuízo de 15 milhões de reais. Caso esses benefícios continuassem a ser pagos, haveria um prejuízo estimado de 157 milhões. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas do governo federal.